Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Gostaria de cumprimentá-lo. Muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado pelo convite. Bom dia, professor. O prazer é nosso em recebê-lo aqui no Manhã de Notícias, no Jornal em Foque. Professor Paulo, diante de toda essa polêmica agora em relação a voto impresso, voto eletrônico, e os políticos se manifestando, enfim, ameaças à não realização de eleição, ou seja, uma tremenda polêmica num processo eleitoral que, de certa forma, já foi até antecipado, embora estejamos ainda há um ano e meio da eleição geral do ano que vem. Diante disso, professor, a pergunta se impõe. O voto eletrônico é seguro? Obrigado pela sua presença, professor. Bom, o voto eletrônico é seguro, ou pode ser feito seguro? Veja bem, os sistemas eletrônicos, a urna eletrônica brasileira é um computador, mas não é um computador pessoal. Ele é feito, os programas que rodam nele, os circuitos são especiais, não são iguais aos de um computador comum, mas esse ambiente computacional que é construído para coletar o voto e para computar o total da urna, o total de votos daquela sessão eleitoral, isto é feito de maneira a ser muito seguro, não é igual um computador pessoal que pega vírus. Para começar, a urna eletrônica não é conectada na internet, então ela não está sujeita aos ataques remotos, que é a maneira como nós chamamos isso. Segundo, é um conjunto de programas muito afinado, ele só faz aquilo, não é que nem um computador pessoal que pode rodar qualquer tipo de programa. Em particular, nenhum programa que não seja previamente autorizado pelo TSE ao construir o sistema pronto para uma eleição, nenhum programa que não seja previamente cadastrado pode rodar. A urna simplesmente se recusa a rodar. Então, é só para dar uma ideia de que não é um computador comum, como as pessoas pensam, costumam associar, é um computador dedicado para uma função muito específica. e não só ele é feito de maneira bem segura, todo o processo é feito de maneira bem segura, mas certamente pode ser, sim, melhorado em termos de segurança. Muito bem. Queria chamar agora para participar o colega jornalista Humberto Chalubi, que está aqui nos estúdios da Boque News. Chalubi. Bom dia, bom dia, doutor Paulo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu fiz uma pesquisa breve e identifiquei um artigo coordenado pelo ex-colega seu da Unicamp, o Diego Aranha, um professor, que liderou um grupo que fez as testagens públicas no TSE. E o artigo traz várias considerações, isso foi em 2017, a pesquisa, e trouxe várias considerações em que apontava múltiplas vulnerabilidades. Não sei se o senhor teve acesso a esse artigo, tomou ciência desse tipo de trabalho, e que ele apontava várias vulnerabilidades, e depois até admitindo posteriormente que essas vulnerabilidades tinham sido corrigidas pelo TSE, conforme a orientação daquilo que foi identificado à época. Porém, ao término desse trabalho, ele recomenda a implementação da impressão do voto, como um processo que poderia aprimorar esse processo de auditagem. Em razão de toda a questão que até o Chico colocou, política, isso ficou sendo o motivo principal do embate entre o presidente, que tem uma linha de pensamento, e outras correntes que se opõem ao presidente. E a questão técnica, na verdade, foi pouco discutida. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor concorda com essa recomendação? O senhor acha que esse aprimoramento que poderia vir, poderia ser dessa forma, com o voto impresso? Porque há também uma confusão em relação ao voto impresso, porque as pessoas acham que a pessoa vai ser como antigamente, que vão lá imprimir e não têm ciência de que vai ser um voto, que vai ser visto através de um visor e não vai ter contato com a mão. Como é que o senhor vê essa questão? E sobre esse artigo que recomenda isso? Certamente o sistema precisa ser melhorado. Ele funciona de maneira redonda, pode ser feito quase que absolutamente seguro, isso é impossível garantir, segurança total, 100%, é impossível garantir. Mas, como é um sistema muito dedicado, muito fechado, como eu disse, ele pode ser feito bem seguro. Mas o problema não é no sistema em si. O problema é como é que o processo, o processo do sistema de votação eletrônica do TSE, como é que ele rouba, como ele funciona, quem comanda. Mesmo que eu faça aquela urna corretamente segura, mesmo que eu atinja 100%, todo mundo sabe que computadores fazem aquilo que se manda fazer. Então, quem está mandando a urna fazer qualquer coisa é o TSE, a equipe de informática do TSE que faz os programas. Então, a grande dúvida é a seguinte, bom, quantas pessoas tem lá no TSE? Tem uma equipe, uma equipe de desenvolvedores, testadores e tudo mais. Algumas pessoas são chave no processo. Essas pessoas é que têm autoridade para decidir e autorizar o software que vai rodar, cada programinha que vai rodar dentro da urna. É um conjunto de programas que executa a sua função. Essa é a grande dúvida. Se eu torno o processo, a urna, o programa da urna, a própria urna em si, se eu deixo ele rodando 100% seguro, digamos que eu consiga atingir isso, quem me garante que a urna está fazendo aquilo que ela deve? Porque depende da equipe do TSE fazer isso. A grande dúvida não é apenas se alguém pode atacar a urna, comprometê-la, pegar uma urna fisicamente, colocar um programinha nas suas entradas, USB, e desvirtuá-la de sua função, comprometê-la antes do dia da eleição e assim corromper a votação, fraudar a votação. Isso é muito complicado, pode ser feito, mas é muito complicado porque eu teria que fazer em todas as urnas, e são 500 mil. Então, ou pelo menos uma parcela significativa delas. A questão é, quem é que fez o programa que está lá? O que esse programa faz? Quando tem aquele... O professor Diego Aranha participou de um teste público de segurança, que é um programa que... É um programa... É uma palavra confusa aqui, mas é uma sequência de atividades que é prevista antes da eleição, justamente para se tentar, para que outros, não apenas o pessoal técnico do TSE, possa verificar o funcionamento da urna, se é robusto, se ele é íntegro, se ele faz aquilo que deve, e foi nesses testes que o professor Diego Aranha conseguiu quebrar algumas barreiras dela, junto com outras equipes também, já conseguiram no passado. Então, não foi um comprometimento total, nada que pudesse chegar ao ponto de comprometer o funcionamento da urna, ou a distribuição de votos entre candidatos, mas, de qualquer forma, é para isso que são feitos esses testes, para se identificar falhas, pequenas falhas, num conjunto de barreiras, de tal forma que nem essas pequenas falhas possam dar uma chance para um ataque mais profundo. Então, a grande questão é confiamos no que a urna faz ou não? Ou seja, confiamos na contagem que ela faz ou não? Na apuração do voto e na contagem ou não? Então, uma maneira de conferir, de garantir que ela esteja fazendo a coisa correta seria através da impressão do voto. Então, operaria como se faz hoje, mas para evitar vários tipos de fraudes do passado envolvendo cédulas físicas, então, teria essa impressora acoplada e o voto é impresso, mas não se pega na cédula de votação. O eleitor não tem contato físico, ele veria através de um visor, porque o voto foi impresso, ele está ao lado da urna, daquilo que a gente está acostumado a ver com uma urna, no visorzinho do lado, dá para ver o papelzinho impresso, confere-se o voto e, uma vez confirmado, ele é depositado em um container, em um reservatório de onde você coloca os votos. Mas isso é tudo feito automaticamente, sem contato natural. Então, isso é um jeito tradicional de se fazer isso. Há muitas questões levantadas com relação a ter uma urna, porque no passado, eu me lembro, eu sou da época que as coisas eram feitas em papel ainda, muita gente é e se lembra, as urnas vinham recheadas para a contagem. A contagem era feita em conluio das pessoas que estavam fazendo a contagem, subornadas, vamos falar dessa forma mais direta, e todo esse processo de contagem era desvirtuado. Então, se por acaso alguém consegue implementar o mesmo tipo de golpe, de conluio, com relação àquele reservatório que está acoplado à urna, ele está com vazio no início da votação, ou na hora de alguém duvidar da contagem eletrônica, vamos fazer uma auditoria, vamos contar os votos, as cédulas de votação lá, vamos contar os votos manualmente. Nesse processo também, obviamente, as pessoas podem entrar em conluio e fazer uma contagem adulterada só para provocar problemas. Então, existe todo esse problema com a parte de impressão de votos, não porque... Bom, isso é o fato de que temos dois sistemas. O eletrônico, que quando a mesa termina a votação, pega aquela memória de resultados, que é um memory stick USB, leva lá para o centro de votação, e é feito o upload da contagem, e vai para os computadores do TSE. Então, esse é um resultado daquela urna. O outro é aquilo que está contido naquele reservatório de papel. Então, quando você tem dois sistemas, surge um problema, porque não importa muito que votos estão lá dentro, depende também de como é que as pessoas contam na hora de uma auditoria. Se todas as pessoas são confiáveis, eu posso acreditar nisso, mas e se elas foram subornadas? Então, existe todo esse problema. Existem alternativas para ter o voto impresso. Nós podemos ter um voto auditável, um sistema de votação eletrônica do TSE auditado, homologado, e hoje nós não temos. Por quê? O presidente Bolsonaro e outros questionam, olha, tudo bem, mesmo que a urna seja segura em si, como é que eu vou acreditar que a urna faz exatamente o que deve, que ela conta corretamente. O problema é da integridade. Tem os testes públicos de segurança, ok, mas entre fazer o teste público de segurança e o software efetivamente ser colocado, ser inserido, a gente chama de inseminado nas urnas, tem um longo período. Tem todo um processo para garantir isso, mas nós não sabemos o que acontece, ela traz nos bastidores, lá no TSE. Essa é a grande dúvida. Então, o fato de ter uma só entidade, que é o TSE, que faz o sistema de votação eletrônica, faz a urna, faz o programa, e depois é quem decide o que vai, o que não vai, como é que funciona ou não, se está funcionando corretamente, quer dizer, foi o TSE que promove esses testes de segurança. Não seria mais, como a gente está falando de um negócio extremamente crítico, não seria mais adequado colocar várias cabeças, e quando eu digo cabeça, não quero dizer pessoas, mas eu quero dizer entidades ou organizações, colocar várias organizações envolvidas no processo, de tal forma que uma não seja predominante. Então, essa é uma proposta de um grupo ao qual eu pertenço, que nós estamos tentando contribuir com a melhoria do sistema. Eu não preciso de voto impresso para ter a garantia de integridade da urna, de que ela conte corretamente, sem fraudes. Há todo um mecanismo, por exemplo, a homologação do software, quer dizer, fazer aquele teste para garantir que a urna faça exatamente o que deve e nada mais do que deve, isso poderia ser feito por uma outra entidade que não TSE, que é quem faz o software. quem faz o programa. Então, alguém outro, alguma outra entidade, fazer o teste em laboratório para garantir, e daí essa entidade assinar o software, fazer o lacre, nós falamos de assinatura digital, mas é a mesma coisa que um lacre. Então, já quebramos essa cadeia. Pois bem, além de fazer isso, a hora que chega no momento da eleição, termina, é feita a eleição, coletados os votos, todo de maneira eletrônica, uma vez terminada a eleição, imediatamente após, urnas, algumas urnas, por amostragem estatística, são separadas e devem ser verificadas, deveriam ser separadas e verificadas se ninguém mexeu no software que está dentro dela. ou seja, há maneiras eficazes e rápidas de fazer esse teste. Essas propostas, professor, essas propostas que o senhor está nos elencando aqui, foram levadas ao TSE por meio de algum estudo, de alguma maneira ou não? Objetivamente ou não? Várias vezes. Muitas vezes. Eu mesmo já fiz várias vezes. Eu participei do primeiro estudo de segurança do sistema de eletrônico de votação do TSE em 2002. Eu fazia parte da equipe da Unicamp que fez esses testes. Naquela ocasião, nós já havíamos falado que era necessário uma auditoria a posterior. O que é auditoria? Quer dizer, terminou a eleição, imediatamente você segrega essa porcentagem de urnas e faz testes de integridade para garantir que elas não foram adulteradas entre o momento da homologação do software, que é muito antes, são vários meses antes, e o próprio dia da eleição ou logo após a eleição. Então, é uma tríade. Quem faz a eleição deve ser uma entidade, quem homologa, verifica que funciona e conta corretamente, deve ser outra entidade, e quem verifica depois da eleição, imediatamente depois da eleição, fazer a auditoria, deve ser uma outra entidade ainda. É um tripé. Com esses três, com esse mecanismo, uma metodologia envolvendo essas três entidades completamente diferentes, independentes entre si, pode-se garantir o funcionamento correto da eleição. Se, por ventura, for detectado na auditoria que não funcionou corretamente, faz-se outra. Faça sindicâncias e pune-se culpados e faça a coisa para acontecer corretamente. Essas propostas foram consideradas pelo Tribunal Superior Eleitoral? Foram levadas ao TC desde 2002, no nosso primeiro relatório. O professor Diego Aranha e outros que participam do TPS também o fazem. Eu, como participei já várias vezes da comissão de avaliação desses testes. Em 2017, o professor Diego estava lá como investigador fazendo testes e eu e outros colegas fazíamos parte da comissão que avaliava o trabalho dessas equipes investigatórias. Então, é possível fazer. Nós mesmos recomendamos nos nossos relatórios várias vezes que tem que ser feito um processo independente. Tem que ter feito essa auditoria depois da eleição com pessoas independentes. Se for só o TSE, digamos que alguém consiga, um candidato muito interessado em mudar o resultado da eleição, consiga subornar pessoas-chave do TSE, da equipe informática do TSE. Bom, o que acontece é que a UNA vai ter um software diferente contando de maneira errada a favor desse candidato e nós nunca saberemos porque não há testes e não há auditoria. Precisa ser feita uma auditoria e por outras pessoas. Não pode ser com o TSE. Tem que ser independente. Professor, eu peço a sua licença. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o professor da Unicamp, Paulo Ulício de Jeus. Voltamos lá. Estamos apresentando Jornal Enfoque Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim, você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo oficomologia. A gente entende de olhar. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias desta quarta-feira 14 de julho e agora entrevistando neste bloco o professor engenheiro da Unicamp Paulo Ulício de Deus, especialista em segurança computacional e estamos tratando evidentemente da segurança do voto eletrônico e de medidas necessárias para aprimorar e aperfeiçoar esse processo. Mas antes de continuarmos a conversa eu quero chamar agora o colega Fernando de Maria que certamente professor Paulo tem perguntas ao senhor perguntas de internautas e também do próprio colega. Fernando, por favor. Sem dúvida, Chico, muita gente participando Antônio Carlos Ferreira está criticando a gente finalmente estava demorando para você esse programa petista criticar o voto impresso não é nada disso aqui a gente está esclarecendo o senhor Antônio Carlos espaço exatamente para esclarecimento democrático sobre a questão democrático o Francisco Neto ele faz algumas indagações bom dia a todos como ter certeza que as urnas não sofram ataques de hackers dizem que elas não são conectadas à internet mas então como é feita a transferência dos dados se as informações ficam dentro de cada urna e uma urna por exemplo for roubada não existe um backup com certeza existe é aí que podemos ter dados adulterados outro ponto os Estados Unidos a maior nação do mundo não usa a urna eletrônica e utiliza o voto impresso por que será? fica o questionamento nessa mesma linha o René Antunes a Marta Medeiros também enfim essa questão ficou muito ampla e por que os Estados Unidos usa voto impresso e aqui no Brasil não nesse sentido? professor Paulo por favor bom primeiro a informação é incorreta os Estados Unidos não são um país eles são um conjunto de estados são aquilo que o nome está dizendo Estados Unidos eles são um pouco mais desunidos do que se pensa alguns estados adotam urnas eletrônicas de um fabricante outros urnas eletrônicas de outro fabricante outros fazem em papel e assim por diante cada um tem sua autonomia então não é verdade que não se adota outras urnas eletrônicas nos Estados Unidos segundo lugar com relação ao backup a urna se segura porque não pode ser atacada por hackers e não estar ligada na internet a pergunta é como é que se colocam as coisas lá bom isso é feito na base do carregamento físico manual o software que vai ser rodado na urna é distribuído pelo site pela rede privada do TSE que interliga os TREs de cada estado e com máquinas específicas computadores específicos que conseguem se conectar nessa rede que é segregada da internet é uma rede interna dentro do TSE e dos TREs eles têm acesso fazem o download dos programas esses programas não são quaisquer eles já vêm assinados pelo TSE então existe toda uma cadeia de confiança a partir da origem que impede de que outros tipos de qualquer outro software gerado por terceiros rode na urna eles não vão rodar tem que ser assinados pelo TSE assinados digitalmente então esses softwares são feitos tornados disponíveis para cada TRE para cada tribunal regional não apenas do estado mas de cada órgão que cada sessão eleita cada cada centro regional onde é feita a inseminação das urnas ali é feita a geração de o que a gente chama de uma mídia de inseminação ou seja uma memória USB que contém na realidade flash a gente fala flash memória flash portátil que contém o software que deve ser instalado em cada urna uma vez gerada essa mídia num computador que está ligado na rede do TSE e não na internet aí fisicamente alguém pega essa memória flash e leva para a urna e lá é feita a inseminação ou seja a urna roda um programa que lê o conteúdo que tem ali dentro e coloca dentro do seu armazenamento interno então você veja que não há conectividade com a internet então leva-se fisicamente manualmente o software até a urna da mesma forma após a eleição para transportar os resultados também é feito manualmente então a mesa fecha a eleição fecha a votação imprime os resultados o boletim de urna várias cópias dele pega a memória de resultados é levado para o centro de total eu não sei qual é o nome que eles dão hoje o centro de uploads onde eles fazem tem computadores específicos para fazer mandar os resultados ou para o TRE ou para o TSE então leva-se fisicamente a memória de resultados até lá pluga-se nesses computadores que estão ligados apenas na rede do TSE e não na internet e assim os resultados sobem então é por isso que não há possibilidade de ataque remoto aquele ataque tradicional que a gente pensa em termos de hacker é claro que a grande dúvida no processo ainda é o software que é colocado na urna ele faz aquilo que se espera dele ou não é por isso que a gente advoga que a gestão desse processo deve ter um comitê gestor para fazer o processo da eleição não pode ser apenas o TSE porque tem pessoas que não vão acreditar num grupo pequeno de pessoas dentro do TSE será que eles não podem ser comprados? claro que podem todo mundo tem um preço infelizmente essa é a pura verdade então precisa ter num processo tão crítico como a eleição nós temos que distribuir as responsabilidades de tal forma que a confiança aumente e é por isso que a gente está propondo esse comitê gestor do sistema de votação eletrônica do TSE muito bem em outras palavras professor se a gente fizesse aqui uma simulação de uma teoria de conspiração se nós vivêssemos uma ditadura ou um país onde a ditadura fosse proeminente como é o caso da Coreia do Norte na Venezuela esse sistema poderia estar por exemplo a serviço de uma ditadura por exemplo a partir do momento em que só um órgão que vai organizar isso poderia acontecer pode acontecer certamente porque é muito mais fácil controlar apenas um órgão agora se eu tiver vários órgãos envolvidos é muito mais difícil uma ditadura controlar esse processo por isso que nós estamos propondo essa descentralização agora professor esse comitê gestor proposto por vocês pelo senhor pelo grupo de estudos da Unicamp enfim por que razão o TSE não adotou por custos qual foi a alegação custos interesses políticos uma intromissão considerada indevida enfim houve alguma explicação alguma justificativa para a recusa dessa proposta de um comitê gestor bom a proposta dessa forma mas sim dessa forma de um comitê gestor já é bem recente é de questão de dois anos atrás mais ou menos que eu veiculei isso pessoalmente representando a sociedade brasileira de computação mas desde então esse grupo que eu estou falando que não é da Unicamp é de um grupo de engenheiros estudiosos nós estamos propondo fazer esse processo dando ênfase veiculando essa proposta porque achamos que é a única solução qualquer que seja o sistema tenha impressão de voto ou tenha um mecanismo de auditoria eficaz ele tem que ser gerido por pessoas que representem a sociedade não apenas um órgão específico nesse pensando nessa forma eu devo recapitular que o TSE atendeu várias recomendações tanto nossa do nosso grupo lá da Unicamp do estudo que fizemos em 2002 quanto dos diversos testes de segurança algumas das recomendações foram implementadas sim então o TSE nos últimos anos tem sido mais responsivo com relação a isso não chegou nesse ponto ainda de digamos assim ceder a posse ao domínio de todo o sistema talvez porque não tenha havido discussão suficiente só recentemente que a gente chegou no ponto de dizer claramente não apenas eu tenho que fazer uma auditoria eu tenho que fazer uma homologação eu tenho que fazer testes de segurança a gente deveria fazer isso de uma maneira mais distribuída entre pessoas entre grupos de pessoas que representem a sociedade isso é muito recente agora por que que o presidente do TSE não aceitaria ou não uma proposta como essa bom os juízes não tem conhecimento técnico então o que quando o presidente do TSE o ministro Barroso vai mencionar alguma coisa em geral ele vai ouvir a sua equipe de informática equipe de informática do TSE o que eles dizem então aí que eu acho que o problema é oriundo da equipe de informática do TSE que acha que o que eles fazem é perfeito que não admite que possam estar cometendo desliz ou que não deram passos suficientes você sabe que nada é estável nada é estático nesse mundo moderno tudo tem que progredir no mínimo para acompanhar o ritmo das coisas então esse processo de melhoria contínua tem que ser você tem que estar digamos assim sendo reciclado continuamente toda vez que uma equipe é muito pequena muito fechada acontece esse problema de isolamento de ter de pensamento de que sabe-se tudo que é necessário e que nada mais precisa ser feito então esse é o grande problema se houver representantes adequados da comunidade técnica da comunidade científica para dar onde seja depositada a responsabilidade de conduzir esse processo de aprimoramento de atualização de ouvir os progressos que se descobrem no meio científico e internalizar isso dentro do processo se houver essa comunidade esses especialistas fazendo isso o sistema tende a ser cada vez mais seguro e sempre atualizado então eu acho que é possível convencer o TSE de fazer isso a questão do custo o senhor propôs por exemplo uma impressora acoplada a cada urna para exatamente termos o voto impresso esse voto seria conferido pelo eleitor e depois cairia nesse container como o senhor se referiu uma impressora acoplada portanto a cada urna e que depois um número x de urna seria conferida etc e tal como forma de garantir a total isenção do pleito pergunto ao senhor esse equipamento acoplado essa impressora o custo disso não encareceria sobremaneira o processo e isso poderia dificultar uma aprovação pelo TSE por exemplo encarece inclusive já foi feito uma solução piloto no passado foi até testado mas surgiram vários problemas e o fato de ser uma segunda impressora traz mais problemas não é apenas uma impressora é uma impressora que imprime um pouquinho de papel certo alguns centímetros de papel depois tem que picotar depois tem que mover o papel picotado para esse container não é tão óbvio não é tão trivial quanto uma impressora que a gente tem em casa as pessoas não entendem isso a mesma impressora que imprime o boletim de urna ela não tem o problema do picotamento o picotamento é feito manual ele vai imprimindo aquela tira como se fosse no supermercado no caixa de um supermercado depois a gente rasga na mão esses mecanismos adicionais mostraram uma série de problemas no teste de 2002 ou 2003 não me recordo a data acho que foi nessa foi quando rodou o piloto 5% de falhas é bem 10 vezes mais índice de falhas do que a urna normalmente apresenta 5 a 10 vezes mais falhas então não é um mecanismo naquela proposta naquela versão deu problema não quer dizer que agora a gente não consiga ter uma impressora melhor a proposta de voto impresso não é minha é de setores da sociedade há muito tempo eu aliás não defendo o voto impresso eu defendo voto auditável imprimir o voto é um jeito de fazer e eu proponho outro que envolve apenas formas eletrônicas seja como for é importante ter mecanismos de verificação e hoje nós não temos claro e garantir a seriedade do pleito Fernando e Maria já estamos aproximando do final da entrevista alguma coisa a mais Fernando por favor sim tem o questionamento do Francisco Neto que ele coloca que são 6 estados americanos que tem a impressão do voto mas aí tem o voto legal que a gente não dá para identificar o nome da pessoa que ele coloca exatamente muitos pontos aí que o professor tem colocado não há qualquer controle externo independente do grupo que tem o controle absoluto dos códigos dos programas da urna eletrônica não há certificação independente isso inclusive foi falado agora pelo professor não há instrumentos técnicos independentes para garantir a integridade do sistema e entre outros tópicos o voto impresso não será possível porque o STE considera a impressão inconstitucional enfim são várias posições o voto legal mas a gente não tem como identificar de quem é a pessoa que está escrevendo isso muito bem Xaluri alguma coisa eu acho que o professor tocou num ponto aí fundamental que a discussão na verdade não deveria ser sobre o voto impresso e sim o voto auditável e nessa questão o professor coloca bem que existem outras maneiras de se fazer isso sem necessariamente se fazer um investimento na impressão ou os problemas que são gerados a partir daí eu gostaria de saber do professor com aí uma pergunta derradeira da minha parte como é que isso está havendo no meio acadêmico essa politização dessa discussão você acha que isso tem trazido prejuízo também para o meio acadêmico quer dizer se quer preconceito em relação a esse tema não é uma discussão muito justa do ponto de vista técnico a maior parte das discussões que eu vejo no meio acadêmico é como um computador faz aquilo que se manda e como nenhum computador é 100% seguro não se pode atingir isso pelo menos até hoje não se atingiu eles advogam que a única forma de conferir seria ter um mecanismo impresso de ter garantia de que o voto é correto não é a única forma essa parte da discussão é que eu acho que não é muito equilibrada não é difícil fazer quer dizer se está utilizando de mecanismos alternativos como verificação depois posteriori a gente consegue atingir a perfeição da segurança quer dizer não importa se a urna está segura ou não se durante a eleição ela se comportou corretamente é o que basta eu não preciso garantir 100% de segurança no computador que implementa a urna então essa discussão não é muito justa no meio acadêmico as pessoas insistem muito só tem solução através do voto impresso isso não é verdade eu trabalho com isso é minha área de pesquisa é óbvio que dá dá para fazer um mecanismo auxiliar fazer um ecossistema um conjunto de mecanismos que no conjunto da sua operação permitam garantir que a votação foi feita corretamente muito bem Fernando algo mais já estamos chegando ao final algo mais Fernando tranquilo esperamos aí que o TSE atenda aí esses pleitos aí por parte dessa equipe que eu acho que são pleitos mais justos até para evitar qualquer tipo de dúvidas aí efetivamente nas próximas eleições e para que tenhamos uma discussão de grande nível como essa com o professor Paulo Ulício e deixarmos um pouco de lado essa radicalização política que aproveitou esse tema para expor exatamente todas as divergências entre os candidatos entre futuros candidatos a presidente Bolsonaro o ex-presidente Lula e essa polêmica tomando conta do mundo político e certamente isso vai se estender até a eleição é por isso que é importante que o TSE escute os técnicos crie por exemplo como sugeriu o professor Paulo um comitê gestor independente que pudesse acompanhar e pudesse auditar todo esse processo professor Paulo Ulício de Deus muito obrigado pela sua participação engenheiro professor da Unicamp especialista em segurança computacional muito obrigado pela sua participação obrigado pelo convite você conferiu Jornal Enfoque Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos cada dia mais completa Oh e aí o Obrigado.